mudança da nossa cultura, que é através da educação. Então a gente abriu os trabalhos, abrimos os trabalhos da Casa Paliativa, Casa do Cuidar, Outubro Vivo, com duas aulas magnas, né? A primeira feita para pacientes e familiares, para as pessoas que a gente diz que são exatamente o foco do nosso existir, são as pessoas que a gente cuida. Eu me tornei médica para cuidar de alguém, eu não me tornei médica só para ser feliz por mim mesma. É para poder fazer muito mais gente feliz. E junto de mim tem muitos profissionais de saúde que aprenderam, aprendem e vão seguir nesse caminho de aprendizado com a Casa do Cuidar. E aí na segunda aula que nós tivemos no sábado, que foi o Dia Internacional de Cuidados Paliativos, a gente fez uma aula incrível para profissionais de saúde, explicando por que vale a pena aprender. E agora essa semana não podia ter outro caminho que não fosse a arte. A gente sabe que dentro do nosso cérebro pode haver grandes intrusos, né? Intrusos de doenças, intrusos de falta de oxigênio, né? Para as pessoas que têm doenças neurológicas diversas. Mas uma coisa que é muito sagrada dentro do nosso cérebro é a capacidade de a gente se conectar com a música. Não podia ser de outro jeito a gente começar as atividades da arte da Casa Paliativa no Outubro Vivo através de um show de música. E música que vai tocar a gente para lá da nossa alma, vai entrar pelo nosso ouvido, vai passar, mergulhar no nosso coração e vai distribuir um sangue renovado para todo o nosso corpo, para toda a nossa história. Eu tive essa ideia do Outubro Vivo, fiz os convites, a primeira pessoa que respondeu foi a Ziza. Ela disse, sim, eu aceito! Ziza Fernandes agora topou fazer parte desse evento magnífico que é o Outubro Vivo, que tem para esse camarote aqui, que nós estamos aqui com as pessoas que são da Casa Paliativa. E aí, a primeira que topou, escolhemos uma data, a data ia ser mais para o final do mês, e aí, durante a semana, a Ziza falou assim, Ana, e se a gente fizesse dia 12? E aí, por que não, né? Fazer dia 12, já que foi a primeira a aceitar, é a primeira que vai abrir o palco aqui da Casa Paliativa. Então, a Ziza, eu conheci pelos olhos do Padre Fábio e eu soube logo em seguida que o Padre Fábio me conheceu através dos olhos dela. Então, o ciclo se fecha hoje. Ziza Fernandes tem uma das vozes mais sublimes que eu já ouvi na minha vida e eu não podia deixar de convidá-la para participar desse momento junto de nós e poder proporcionar para todo mundo que vai nos ouvir aqui no camarote, no mundo inteiro, porque eu sei que tem gente do mundo inteiro conectada no YouTube agora, ouvir tudo que a tua voz pode transformar a nossa vida. Então, seja muito bem-vinda à nossa casa. Linda, obrigada, meu Deus. Muito feliz de te ver. Olha aí, está vendo? Ninguém mandou pintar o olho. Eu estou muito feliz de estar participando dessa casa de gente, de alma, que não cabe no corpo, né? Que é um negócio enorme, assim. E quando eu tive a primeira experiência com o livro da Ana, foi um negócio, assim, eu acho que a gente nem teve oportunidade de um dia eu poder contar para ela. Eu andava pela minha casa de madrugada com o livro na mão. Eu lia, aí eu fechava e andava para lá e para cá. E agora, meu Deus do céu, tem alguma coisa nesse coração, nesse ser que também tem no meu, que engata, que junta. E agora, quando você diz a frase, né? Eu não decidi ser médica para ser feliz. Eu decidi ser médica para cuidar de alguém, né? Eu acho que eu também não escolhi ser artista para mim mesma, para ser o centro da minha vida ou o centro da minha arte. Mas, enquanto eu estava me arrumando, arrumando tudo aqui para eu poder cantar para vocês, eu pensava, meu Deus, se um pouco da música, um pouquinho, um pedacinho da minha voz puder descansar alguém hoje, fazer alguém respirar mais fundo, fazer alguém de verdade tatuar no peito, assim, atenção, aqui tem esperança. E daquele nível imbatível, sabe? E, Deus, acho que é só isso que eu quero hoje. Acho que esse é o meu dia das crianças, esse é o dia da padroeira, esse é o dia da mãe. dentro de mim e da menina que me habita também. E eu quero começar pedindo licença, né? Pedindo licença para entrar nessa casa, que é essa casa do cuidado do ser humano, para cantar uma canção que eu nunca cantei e que me encantou desde o dia que eu soube que ela era importante para vocês. Eu vou ousar tocar e cantar e, se eu errar, vocês erram comigo. Não estou sozinha. Me ajuda aí que eu não sei se eu sei. Vamos lá. Lá onde a dor não vinga, nem mesmo a solidão extensa da rexinga, até onde a vista alcança é a alegria, um mundo de paz. Lá onde os pés fincaram alma, Lá onde Deus, deuses quiseram morar, Lá o desejo, lá a nossa casa, lá. Lá onde não se perde, a calma e o silêncio, nada se parece, nem ouro, nem cobiça, nem religião, um templo de paz. Lá onde o fim termina, descontinua o tempo, o tempo que ainda, herança que deixamos no nosso lugar, um canto de paz. Lá onde os pés fincaram alma, Lá onde os deuses quiseram morar, Lá o desejo, lá a nossa casa, lá. Lá onde os pés ficaram alma, Lá onde os deuses quiseram morar, Lá o desejo, lá a nossa casa, lá. A música tem esse jeito, essa dança, esse toque sobrenatural que leva a gente para onde a gente não imagina e às vezes apresenta a gente ambientes onde a gente nunca esperava habitar um dia. Acho que esse lá é um lugar sagrado mesmo, dentro de cada um de nós. Lá onde os pés fincaram alma, Lá onde os deuses quiseram morar, Lá o desejo, lá a nossa casa, lá. Lá onde os pés fincaram alma, Lá onde os deuses quiseram morar, Lá o desejo, lá a nossa casa, lá. Perdoe meus erros, eu tô mega emocionada, eu vou pegar um papel higiênico pra me enxugar. Pera aí. Essa música é da Seu Mar, e a primeira vez que eu ouvi, eu falei, meu Deus, é a casa do Cuidar, esse lugar que não existe ainda. E aí, quando a gente tava falando sobre as músicas que a gente podia tocar, eu lembrei dessa música. A gente fez uma viagem do Cuidando de Quem Cuida, a primeira viagem da turma do Cuidando de Quem Cuida, a gente foi pra Barretos. E aí a gente tinha acabado de comprar esse CD. E aí o CD ficou tocando a viagem inteira, o povo quase nem podia mais ouvir, mas essa música, eu falei assim, gente, essa música é nóis, é a gente. Ela é linda, ela é linda. Eu vou cantar pra vocês agora, eu vou uma vez da outra, eu escolhi um repertório pra cinco horas, então eu vou aqui tentando. Mas eu queria cantar pra vocês uma canção que abre um novo tempo da minha vida. É muito perigoso quando a gente, em qualquer circunstância que a gente esteja vivendo, abrir mão daquilo que a gente ama. A gente pode abrir mão de fazer coisas, a gente pode abrir mão de estar em lugares, de coisas que o nosso corpo talvez nos segure, nos aprisione, nos roube algumas possibilidades. Mas a capacidade de amar ninguém nos rouba, né? É uma permissão pessoal, individualizada, íntima, privada. E por um tempo eu não escolhi muito a minha vida. Por um tempo eu escolhi a vida que não era bem minha, mas era uma que eu achava que era. E quando eu fui gravar um disco novo, retomando minha vida de volta, essa é a canção de um amigo meu, e que eu escolhi que fosse uma canção de abertura, quando eu gravei no DVD também, também escolhi que fosse uma canção de abertura, porque ela só diz assim, me deixa ser quem eu sou. Porque se quem eu sou não é o suficiente pra que seja importante pra você, tá tudo bem. Você pode não estar na minha vida, eu posso não estar na tua, mas o que eu não posso é deixar de ser eu. E você não pode deixar de ser você. Então, essa canção é bem importante pra mim. Se chama Deixe-me Ser. Esse som que é legal, vocês me avisam, tá? E aí 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 Deixe-me ser pleno de dúvidas Frente a certeza Deixe-me ser fracos e fortes Razões perdê-las Ser eu mesmo assim Sem querer ser o que não sou Ter nas mãos o poder De meu passo guiado Toda manhã é um milagre Nova esperança Nova esperança De novos olhares se vale Uma criança Hoje não sou o que ontem fui Tenho a chance de seguir Tendo o céu Tendo o céu que se abre em frente a mim Sou muito mais feliz Sou da vida um milagre Sou da espera um fruto Sou do novo caminho Sou da vida um milagre Sou da espera um fruto Sou do novo caminho Não me entrego Eu venço Eu luto Toda manhã é um milagre Nova esperança De novos olhares se valer Uma criança hoje não Sou o que ontem fui Tenho a chance de seguir Tendo o céu que se abre em frente a mim Sou muito mais feliz Sou da vida um milagre Sou da espera um fruto Sou do novo caminho Sou da lágrima um luto Sou da vida um milagre Sou da espera um fruto Sou do novo caminho Não me entrego Eu venço Eu luto Todo amanhã é um milagre Cada um de nós É um milagre Um milagre Um milagre Cada um de nós é um milagre Quando a gente pensa em um milagre Às vezes eu sempre fico instigada a entender o que é um milagre Mas eu acho que postar cada vez que você coloca ali Que eu estou achando sensacional a campanha que você coloca Atenção, contem esperança aqui dentro de mim Atenção, eu sou uma bomba atômica de esperança Eu sou uma presença que ninguém vai suportar Se não concatenar, engrenar e estiver junto Com a minha esperança Para isso que eu nasci Para isso que eu respiro E eu vou continuar Seja para onde for que eu vou Eu vou continuar sendo ponto de esperança Aqui ou mais para lá Ontem, hoje ou depois Para mim isso é um privilégio Poder reconhecer que tem amor em mim Que vai até a eternidade Eu sou filha do seu Alain Jones de Oliveira Fernandes Ele foi um menino de rua Eu também sou filha da senhora Maria Francisca Fernandes Foi uma roceira Plantou café e trabalhou na roça a vida inteira Meu pai e minha mãe não tiveram a chance de estudar Ou de ter uma mente mais evoluída No quesito intelectual Mas teve uma coisa que eles me ensinaram Eles brigaram muito, sabe? Eles se separaram bastante tempo Depois um ficou amigo do outro Meu pai ia comprar uma calça Sempre errava o tamanho E eles mesmos separados Minha mãe ficava brava Pegava a calça dele Ia trocar na loja Para levar para ele de volta Porque ela falava Aprenda a comprar uma calça E foi bonito o que eu aprendi com eles Muito além da intelectualidade Da possibilidade da mente humana Foi dar a vida pelo outro Foi amar até o fim E foi lindo O dia que meu pai morreu Eu veia a minha mãe falando Para a namorada do meu pai A ex, no caso Perguntando por que você demorou a casar com ele Ele ia durar mais se você tivesse casado Né? Você imagina? É esse tipo de mãe que eu tenho E eu fico muito feliz De entender que os passos da esperança Sempre são os passos que levam para o amor Para o amor comprometido Não o amor só que sente O amor que aguenta O amor que suporta O amor que carrega O amor que pede para o outro trocar a camiseta Para ficar bonito, né? Que arruma o batom E que fotografa o bobs da outra Aqui que eu vi Amor 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 É isso que eu quero cantar para vocês agora Com todo o meu carinho Amor 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 Tu sais, je vais t'aimer Même sans ta présence Je vais t'aimer Mesmo sem esperança, eu vou te amar Todos os dias da minha vida, eu vou te amar Da minha poema, eu te rirai C'est toi que j'aime, c'est toi que j'aimerais Todos os dias da minha vida, eu sei que vou chorar A cada ausência que eu vou chorar, eu vou chorar Mas cada volta tu há de apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Amar é uma decisão É uma decisão É um negócio solitário É um negócio que a gente não faz em grupo Não adianta, né? Por mais que eu tô aqui unida a você A gente sabe, olhando um pro outro Que a gente escolheu o amor quando a gente se percebe Num tipo de conexão sobrenatural É a sobrenaturalidade da vida quando você vê Alguém que fez algo por amor Quando a Ana me chamou pra estar aqui com vocês Eu acho que era dos dias que eu tava Padecendo mais em ser eu mesma Tem dias que a gente padece em ser a gente mesma Porque a gente não sabe aonde o nosso melhor habita A gente se perde um pouco nos outros Seja qual for o nosso nível de dor, de sofrimento, de luta E quando ela me ligou Acho que das coisas mais lindas que eu podia receber Era Eu tenho esse coração que escolheu amar É E tem um lugar em mim que tá vivo E que só ganha mais vida Quando ele se entrega Não tem jeito Assim, é incrível Eu acho que é isso que a Aninha me provoca É isso que todo esse trabalho da Casa do Cuidar me provoca Quando eu observo Ainda sendo uma canarinha espectadora Mas é muito bom poder colaborar De algum jeito com o amor hoje Pra que todo mundo e todos os que me Conhecem meu trabalho pelo mundo Possam conhecer O que é a Casa do Cuidar O que é a importância de um cuidado paliativo Porque é um gesto amoroso Porque é um gesto amoroso dizer que esse outubro é vivo Porque nós estamos lutando por um outubro vivo Por uma esperança que garra no olho Que a gente chora e que derrama Porque a gente luta e não se conforma Se a gente não for o melhor da gente mesmo Seja qual for o resultado do exame Seja qual for o nosso estado físico Esse é o lugar sagrado, sagrado, sagrado pra mim E eu acho que quando eu vou pra esse lugar Eu passo a pensar no tempo Eu acho que quando a Aninha ligou Foi isso que me veio a alma O meu tempo é pra ser gasto como? A minha esperança é pra ser esparramada onde? Pra onde? Com quem? E talvez essa seja uma das canções pra mim Lindas, lindas, lindas Mas talvez seja a minha resposta Que eu quero ousar cantar pra vocês hoje Vocês me perdoem se eu me emocionar Mas é a minha resposta ao tempo que me resta Eu quero viver o tempo que me resta Esparramando esperança Vivendo outubro vivo Novembro vivo Dezembro vivo Janeiro vivo Todos os dias com dignidade Todo dia dando voz Àquilo que realmente Tá vestido da verdade Então eu canto pra vocês Uma canção que eu gosto muito Do Algeblanc Resposta ao tempo Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter ar com medo Mas fico sem jeito calada Ele ri Ele zoma do quanto eu chorei O que sabe passar eu não sei O dia azul de verão O dia azul de verão sim O vento Há folhas no meu coração É o tempo O tempo Recorda um amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu não tem Pois não sabe ficar Eu também não sei E gira em volta de mim E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinho Respondo E ele aprisiona Eu liberto E ele adormece as paixões Eu desperto O tempo O tempo se errói com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo No fundo É uma eterna Criança Que Não soube amadrecer Eu Pox Ele não vai poder Me esquecer Respondo que ele aprisiona Eu Liberto E ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se errói com inveja De mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver O fundo É uma eterna Criança Que Não soube amadrecer Eu Pox E ele Não vai poder Me esquecer O fundo É uma eterna Criança Não vai poder Eu Não vai poder Esquerda Esquerda E ele Não vai poder tempo, parece uma... Às vezes é uma crueldade, né? Eu tenho observado que eu tenho tido mais rugas, né? Eu tenho rugas. Eu tenho rugas que eu não tinha. E hoje eu tava maquiando pra ficar bonita pra vocês, aí eu vi que a dobra do meu olho tá quase passando o meu olho já. E eu fiquei pensando, o que que tem nesse rosto? O que que tem no meu bigode chinês? O que que tem nas minhas martas? O que que tem nesse rosto que eu não preciso esconder? O que que tem em mim que me dá paz de olhar pro espelho e me dá uma esperança que me planta beleza todo dia de novo, de novo, de novo, que não depende do meu RG depois dos anos 80? O que que tem em mim? O que que tem em você? O que que tem em nós que nos sustenta, né? O que que nos ajuda? Eu acho que tem muitas coisas em mim e que me ajudam muito, mas talvez das mais importantes pra minha vida é a fé. É a fé que me leva pra um lugar muito melhor do que eu consigo plantar, porque a fé me faz desfrutar o lugar onde eu tô, a vida que eu tenho, o momento em que eu tô vivendo, as minhas raízes, minha herança, meu temperamento, meu jeito de ser. Acho que a fé me ajuda demais, 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 demais. Não é porque ela me faz uma tia, uma tia, piegas, balançando o terço por aí. Não, é porque a fé me acorda, a fé me lembra de que há sempre muito mais, muito mais, muito mais a ser oferecido. Não só ser recebido. É lindo o que o Victor Frankl fala, né? Da tria de trágica, ele fala do sofrimento, da culpa e da morte, né? Das três coisas que nos atormentam a vida. E ao mesmo tempo ele dá três opções de sentido de vida pra gente, né? Ter uma obra a realizar, ter alguém para cuidar e ter um sofrimento a suportar. Eu não sei vocês, mas eu já tô nas três, né? Eu já abracei as três pra mim. Tanto o sofrimento, a culpa e a morte, quanto a obra a realizar. Alguém pra cuidar e um sofrimento pra suportar. E eu sempre vejo que a nobreza das rugas do meu rosto e das marcas do meu corpo são os meus motivos de amor. É isso que me dá dignidade, é isso que me faz estar aqui tão inteira. Por isso eu canto pra vocês uma canção minha, que pra mim é muito serena, mas muito importante, das mais importantes talvez da minha vida. Me faz capaz. Dizem que vocês iam descansar, né, gente? Daqui a pouco, né? Dorme não, fica aí. Seu olhar me trouxe aqui já, faz tanto tempo que eu me despedi. Quis outro caminho pro meu coração. Eu quis voar, quero lhe contar por onde andei e o que sobrou de mim quando eu duvidei Da primeira vez que você morreu no seu calar. E onde eu vim pra recomeçar. Tenho tanto pra andar e eu só preciso ouvir a sua voz. Eu não quero mais me esconder de mim mesma e nem de você, ainda há tanta vida por viver. Você me faz capaz quando já não posso mais você me faz voar. Quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir, quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só ouço seus passos por aqui. Você me faz capaz quando já não posso mais você me faz voar. Quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir, quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só ouço seus passos. Pensa, pensa em que pra quem você cantaria isso. Quem? Quem te faz capaz? Quem anda com você? Quem? Pra quem? Eu tenho um quem aqui. E você? É pra quem? Quem? No seu calar entendi. Eu vim pra recomeçar. Tenho tanto pra andar e eu só preciso ouvir a sua voz. Eu não quero mais me esconder. De mim mesma e nem de você. Ainda há tanta vida por viver. E você. Eu vou pra recomeçar. Eu. 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 Nem sei por onde, quando penso que estou só, trouxe os seus passos. Nem sei por onde, quando penso, quando penso que estou só, trouxe os seus passos. As vezes sem dizer nada, sem explicação, você chega e é suficiente, não precisa dizer muito não. Lá na minha casa, eu tive dois pais muito diferentes. A minha mãe é uma colérica de altíssimo grau, ela é um furacão, ela tem 76 anos e acho que ela tem 16. Durante a pandemia, ela fugiu várias vezes, várias vezes. E teve um dia que eu estava desconfiada, que ela estava fugindo, aí eu liguei no vídeo no celular, para ver se eu achava a minha velha. E ela se embananou toda com o celular na mão, quando ela achou que não tinha atendido, ela atendeu o vídeo e eu fui acompanhando ela no supermercado, sem ela saber. Um furacão de mulher, um furacão. Meu pai é aquela coisa, ele era uma mansidão em pessoa, uma coisa leve, leve. Teve uma morte tola, tola, assim, de mistura de bebida com remédio sem cuidado, sabe? Uma coisa, enfim. Mas um homem simples, simples e talvez por isso tenha se antecipado na vida, né? Por não ter tido tanta reverência diante do valor que era a existência dele. Porque acho que a gente tem que ter um quê de reverência com o ser humano, né? Todo ser humano merece reverência. Ele pode ser um mau caráter, ele pode ser uma pessoa má, às vezes, intencionalmente má. Ainda assim, até um mau, até uma pessoa má, merece reverência pelo dom da vida que ele carrega, porque nem todo mundo é mau o tempo inteiro e nem o será para sempre. Então, tem uma reverência que eu fui aprendendo com os dois, assim, nesse extremo, né? De novo, falo deles, assim, mas nesses extremos eu fui aprendendo coisas lindas e que me estruturaram como pessoa. E do meu pai eu herdei uma coisa linda que eu fico muito, muito agradecida a ele para sempre e que é o que eu quero dividir com vocês agora. Um pouco de bossa nova, que foi das melhores heranças que eu recebi do meu pai. Um bom fleumático que me deu o samba na veia, que eu adoro. Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental no mesmo amor É impossível ser feliz sozinha O resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu vou te dar Vem de mãos Vem de mãos simples e me diz Que é impossível ser feliz sozinha Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais a eternidade Agora eu já sei Da onda que seguiu no mar E das estrelas que esqueceu Da segunda ao cais a eternidade O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem me envolver 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 Sozinho não, não, não Das boas heranças Das boas heranças que meu velho me deu Foi a música Ele não foi um músico profissional Meu pai foi um músico daqueles que tentou de tudo Teve órgão, pandeiro, violão, atabaque, cavaquim Tinha de tudo na minha casa De tudo Aqui não sei se dá pra vocês verem Mas tem uma harpa aqui atrás Tá vendo? Foi ele que me deu E eu tô indo pro mesmo rumo Tem um tchelo ali que eu tô tentando Aqui tô na luta Aí tô na luta Porque a vida acho que é isso Uma tentativa Da gente encontrar o nosso lugar E quando a gente encontra o nosso lugar A gente entende que o nosso lugar Foi feito para doar pra alguém Uma vida pra ser doada Uma vida pra ser bem gasta Uma vida pra ser bem vivida Eu acho que nessa mistura boa Que eu recebi do meu pai baiano E da minha mãe mineira Foi essa mistura musical também E que me sustenta de alguma maneira Porque traz perfis de vidas diferentes E ao mesmo tempo me levam pro meu lugar Pra que eu possa doar melhor o meu lugar A última vez que eu vi meu pai Eu tava gravando o meu DVD No Teatro Municipal de São Paulo Meu pai tava sentado na quarta fileira Na quarta poltrona Tava meu irmão, minha cunhada Minha mãe e meu pai E eu cantei uma música Uma bosta pra ele De presentes Ofereci pra ele E eu tava muito feliz Foi um presente que eu tinha ganho Enorme de gravar um DVD no Municipal Quando terminou a gravação do DVD Aquele burburinho, né? Aquela coisa assim Vamos lá, vamos tirar foto Vamos, né? Atender os amigos E cadê meu pai e minha mãe? Cadê meu pai e minha mãe? Fora embora, gente Falar assim O estacionamento é fechar Fora embora Fia, o estacionamento Aí vem a Jaque Uma das minhas produtoras Me dá o telefone E diz Seu pai tá te ligando Como se meu pai tá me ligando? Meu pai, gente Cadê meu pai? Seu pai Era meu pai no telefone Falei Pai, cadê vocês? Tá tudo bem? E ele me diz Ai, fia Nós já vinha-me embora Eu pensei Como assim, gente? Ô, Caipira Nossa família Caipira Me entra pela primeira vez O estacionamento municipal Sai fugido, né? E aí eu falei pra ele Pai, por que você foi embora? Ele não me respondeu Mas ele disse uma coisa Que eu nunca mais esqueci Nunca mais esqueci Ele disse assim Fia Se o pai pudesse escolher Um dia pra morrer Ia ser agora Falei Pai, mas por que Que o senhor tá me falando isso? E ele disse assim Ah, fia É porque eu acho Que eu nunca mais Vou ver uma beleza Tão grande na vida E Esse foi realmente O último dia Que eu vi meu pai Logo depois Ele morreu E Quando eu canto essa canção Ela tem um quê De despedida Mas ela tem um quê De amor Porque eu De verdade Honestamente Pra vocês Eu digo assim Eu não sabia Que eu amava tanto Meu velho Eu não sabia Que ele tinha Tanto espaço Dentro de mim Eu não sabia Que eu ia falar dele Muito mais Eu não sabia Que ele ia me habitar Muito mais Eu não sabia Que ia ser uma coisa Tão bonita Ter ele dentro de mim Desse jeito E essa canção Eu acho que é a que mais Expressa O que eu vivi Aquele dia 5 de abril Mas que eu vivo Todo dia Porque Ele tem Ele tá aqui Em mim Comigo Por mim Essa coisa Que sai pelos meus poros Em cantar Em Me expressar Em Eu não sei Viver sem mão Vocês estão vendo É dele Que eu retei Eu tenho uma honra Uma reverência Diante dele De todos os erros Que ele cometeu Na vida também Do meu pai Humano Com sangue na veia Mas eu sou filha dele Eu sou filha dele Vamos pra Minas Gerais Milton Nascimento Quando você foi embora Esse noite Em Eu sou filha dele Forte eu sou Mas não tem jeito Hoje tenho que chorar Minha casa não é minha Este lugar Estou sonhando Muito bem pra falar Solto a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso chorar Sonho feito de briga Nem tu nem terminar Vou fechar O meu prato Vou querer Me matar Vou seguindo pela vida Me lembrando de você Eu não quero mais A morte tem Muito Muito O que viver Vou querer amar De novo E se não Eu não quero mais Como posso ter Já não sou Hoje O meu braço O meu Viver Vai, canta comigo Solta a voz Solta a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Sonho feito de brisa Dentro de interna Vou fechar o meu prato Tu vão querer Eu amar Amar A quem sou com quem Viva, vida, vida Esperança Eu não quero mais Ah, trem bom Tá tudo bem aí, gente? Vocês tão bem? Tá tudo bem aí? Lindos, lindos, lindos Bom, uma canção para os amigos Pode ser? Uma canção serena Que eu tenho Eu tenho muita sorte na vida Assim, muita sorte Acho que Deus botou o dedinho Na minha testa E decidiu Acho que ele deu uma distraída Enquanto ele tava com o dedo Na minha testa E pensou Vou dar boas pessoas A esta pessoa Aí tinha mais alguém na fila Mas ele esqueceu E ficou com o dedo na minha testa Porque o que eu tenho de gente boa Nessa vida Um tanto de gente boa Um tanto de gente que Eu não sei porque Até hoje me ama Porque eu sei dos defeitinhos Que tenho E sei o quão é difícil Se eu acho difícil me suportar Imagina quem anda comigo, né? Se eu achar difícil Tem dia que eu Quero tirar férias de mim Mas não dá A gente dorme junto Eu e eu Não tem jeito Não tem jeito Mas tem umas pessoinhas Que graças ao bom Deus Tenham paciência comigo E tem um jeito todo Todo carinhoso E é a elas que eu Ofereço essa canção Que se chama Para ser amada Aos amigos Se o seu celular Tá dando sobra aí Você pode dar uma filmada Ou gravar um áudio Não dá pra aquela pessoa Que você anda emburrado Com ela Aquela que você tá de bico Sabe assim? Tá fazendo charme Eu não vou descrever Mas não para de pensar No bem dito É um bom sinal Pra você saber Um sonho faz a gente caminhar Um sonho faz a gente caminhar Um amigo leva a gente pra longe Mesmo se a gente se esconder Silêncio e abraço faz viver Faz a gente renascer Vamos comigo Um amigo leva a gente pra longe Mesmo se a gente se esconder Mesmo se a gente se esconder Silêncio e abraço faz viver Faz a gente renascer Cuida de quem tem raiz no seu coração Mesmo que seja uma margaridinha pequenininha Vai Manda um coraçãozinho que seja Uma carinha bem besta assim No whatsapp Tá valendo Se é amor Tá valendo Para dar risada é bom saber Todo mundo erra e vai crescer Se for convidado pra amar É preciso alimentar Pra se ler mensagens Enviar Pra sorrir de graça se entregar É preciso história e muito mais Perdão, estrada e muita paz Um amigo leva a gente pra longe Mesmo se a gente se esconder Silêncio e abraço faz viver Faz a gente renascer Um amigo leva a gente pra longe Se a gente se esconder Silêncio e abraço faz viver Vai, hashtag Um amigo leva a gente pra longe Um amigo leva a gente pra casa do cuidado Um amigo leva a gente pra ter um paliativos decentes E honrados nessa vida Um amigo segura a onda da esperança Se esbofeteia a nossa consciência O dia que a gente tá meio perdido Amigo é esse Que não tem medo de perder o seu lugar Não é? Vai, manda coração aí pra eles Vai, aproveita Diz que tem uma maluca aí te convidando Deixa eu dizer quem é não Mas pode mandar Um amigo leva a gente pra longe Anda que seja pelo Zoom Zoom no YouTube, Facebook e Instagram É amor Mandou? Vai, mandando aí Porque quando a gente manda uma mensagem desinteressada É tão interessante assim, né? Às vezes a gente acha que as pessoas percebem Quando a gente tá querendo alguma coisa Ou quando a gente não tá querendo alguma coisa Mas a gente é besta Porque sempre as pessoas percebem se o interesse existe É sempre Os sentimentos são recebidos Opa! Oi, tem alguém conversando comigo aí Vamos conversar Quem que tá aí? Tem uma criança aí? Oi, Simone Quem tá aí, Simone? Que curiosa Ah, mostra agora, né, Simone? Mostra, né? Ai, meu Deus Olha lá Coisa mais linda Um beijo pra você, meu amor Linda, linda, linda Bom Hoje é dia de Nossa Senhora, né? Hoje é dia da padroeira do Brasil Nossa padroeira negra do Brasil Eu tenho muito orgulho de ser uma mulher afrodescendente Tenho muito orgulho de ser filha dessa pátria E ao mesmo tempo choro por essa pátria também, muitas vezes E tem uma canção que eu gosto demais do Altair Veloso Que hoje talvez uniria, né? Tanto nossa comemoração nacional de Nossa Senhora Aparecida Quanto Nossa Senhora de Nazaré De Belém Do Sírio, né? De Nazaré Então eu queria cantar pra vocês uma canção do Altair Veloso Que se chama Estrela Luminosa Para as mulheres Chora, povo Eu tô vendo o chat, viu, gente? Eu tô acompanhando vocês aqui Queria que a gente pudesse ter uma amplificada na alma, né? Mesmo as pessoas que não são católicas As pessoas que têm outra religião Que não tem nada a ver Nem com o cristianismo Não tem problema Não tem problema Porque quando eu penso na figura No símbolo No mito também, né? No símbolo que é Nossa Senhora No símbolo que é esta mulher que deu a vida Que quando começaram a falar mal dela lá na aldeia Ela simplesmente saiu andando Foi fazer uma visita pra prima Porque ela tinha mais o que fazer Do que ficar envolvida em besteira da língua alheia Sensacional Um silêncio lindo, assim Eu acho lindo as mulheres Que têm a coragem de serem misteriosas, né? Eu acho lindo as mulheres que falam pouco Mas que dizem tudo Eu acho lindo isso em Nossa Senhora Porque é uma força Uma certeza de si Uma certeza do seu lugar Uma mulher que ficou em pé diante da cruz Eu já dou uma escorregada, meu Deus do céu Até na porta do mercado Imagina de andar cruz, né? É um exemplo, assim Então, mesmo aqueles que estão nos acompanhando Que não têm fé Não têm problema Primeiro, fica tranquilo também Que ter fé não faz mal Mas agora eu queria pedir licença só Pra entrar um pouco na sua casa E contar uma história Essa história Dessa mulher Que tanto me ensina Que eu não sou muito Eu não sou muito Muito Noveneira Eu não sou uma católica muito comum E quando eu vou ao Santuário de Aparecida Eu costumo ficar calada Eu não consigo falar muito Eu não consigo nem pedir Eu só peço sempre Que Deus receba a minha memória Porque na minha memória Todos habitam E é um jeito Talvez poético de rezar Mas é um jeito comprometido E é o mais honesto Que eu consigo encontrar Então muitas vezes Diante da Nossa Senhora Acontece Estamos no Zoom Mas eu quero ouvir isso aí Olha lá Quem quer que tá falando Cadê o nome? Eu não consigo ver o nome Cadê? Eu consigo ver Peraí que depois a gente conversa Eu não consigo dizer muita coisa E eu acho que é esse o meu lugar mesmo É melhor cantar que dizer Bora Vamos de Estrela Luminosa Altaí Veloso Que seja a nossa oração Deixa que na sua memória Habitem muitas pessoas Mesmo que você não goste Que você tenha rivalidade Dificuldade Melhor Deixa eu ver na sua memória Deixa eu ver Maria cheia de raça Quando alguém é um rio que gera um oceano Não é nem um tirão Que arranque aqueceu Um ventre quando se transforma em um santuário É revolucionário O meu modo de ver Ninguém vai do parque ao santo sudar sem saber porquê Tem que ter amor Tem que ter a luna da humildade Cumplicidade, amor e revelia Ninguém se torna a luna da humildade Ninguém se torna mãe da cristandade Sem a santa ousadia Olhos que me abriu Olhos que me abriu O som já no lar Lari aia Cada vez que um de novo se vê tentado Pela santa cor no dia Divina amor Estrela Luminosa Que pirareto ou Belém Guerreira mãe Nos dias de trevas Nas ruas De Jerusalém Olhai Por nós Meus olhos de tristeza Nos momentos de aflição Liberta A poderosa força de vontade Em nosso coração Divina amor Estrela Luminosa Que perpétua o Belém Guerreira mãe Nos dias de trevas Nas ruas de Jerusalém Olhai Olhai por nós Olhai por nós Nas horas de tristeza Nos momentos de aflição E derramai A poderosa força de vontade Em nosso coração Força de vontade Vontade pra lutar Vontade pra cuidar da vida Santa Teresa d'Ávila É uma santa que eu gosto muito Porque ela era Um crinqueira Ela era das boas, sabe? Santa Teresa não era santa bobinha não Adoro, tem uma história dela que eu acho máximo Que ela tava precisando pagar Um boleto Que nem nós tudo, né? Precisando pagar um boleto E aí O boleto era sobre O registro geral Do Novo Carmelo Que ela ia abrir E ela não tinha um tostão furado No bolso Santa Teresa foi pro cartório da cidade Pra pagar o boleto sem um tostão Cor de santo, né? Cor de gente doida Porque todo santo é doido Santo não é aquele certinho, não Santo tem um motivo de amor Que é fiel até o fim Isso que é santidade, né? Aí Santa Teresa chega no cartório Sem um nada Um zero Um dolinho No bolso Pra pagar A parcelinha básica Do mosteiro E eis que tem um senhor Que admira Santa Teresa era bonitona Era bem bonitona Eis que tem um senhor Muito importante Da cidade Muito importante É que ficou espantado De ver a monja, né? A chefa maior do carmel da cidade No cartório Porque não é uma coisa Que se vê com naturalidade, né? E aí Ele galã Poderosão, né? Logo manda uma assim Pra Santa Teresa E ela toda, né? De véu, toda guardada O rosto Ele diz assim pra ela Eu daria tudo O que fosse O que a senhora quisesse Para dar-te um beijo Na bochecha E Santa Teresa Mais que rápido Polérica de primeira Maravilhosa Ergue o véu Mostra a bochecha E diz Tá aqui o boleto Pode dar Figura 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 Imagina Pode dar Esse beijo Que não vai matar ninguém Só vai pagar a parcela do carmelho Tá ótimo Quando a gente sabe De verdade O que a gente tá fazendo A nossa própria vida A gente não tem medo De dar alguns passos De achar que a gente tá se traindo, né? A gente sabe o que faz com a gente mesmo Quando a gente sabe Que a gente ama de verdade Então, acho que isso tem me ensinado muito nesse tempo, assim, principalmente nesse tempo de coronavírus, de ver o sofrimento da humanidade tão, 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 tão dilacerante, né? Uma coisa assustadora. Eu acho que quando a gente olha na televisão, os números é uma coisa. Mas quando a morte bate na porta da sua família, é outra. O irmão mais novo da minha mãe faleceu de Covid. Foi uma coisa muito dura pra nós, assim, porque... A gente sempre espera parece o mais velho, né? E primeiro, né? Já viveu bastante. Vai você primeiro. Aí tem a filinha. E não tem... Na vida não tem essa fila, não. Né? A fila da vida é outra. Um outro designio aí na vida. E acho que quando eu penso nesse designio, quando eu penso na fila da vida, a única coisa que eu tenho me dito ultimamente, vendo tantas dificuldades, minha vida virada do avesso. Esse era o ano que eu ia por um país por mês. Estava tudo planejado. Tudo planejado. Eu ia rodar o mundo cantando. Rodei a sacada da minha casa. Com os pacotes de açúcar aqui, ó, pros braços aguentarem aqui, ó. Mas é isso. É isso que a vida me pediu. A vida me pediu calma. E é isso que eu vou dar à vida hoje. Calma. Calma. Vamos devagar, mas vamos. Vamos devagar, mas vamos. Calma. 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 Calma O começo é só por isso que eu rezo E peço calma, calma E peço calma pra minha alma Eu peço calma E peço calma, calma E peço calma pra minha alma Eu peço calma Será que tem gente que vai precisar também dar uma dançada Pra ver se alivia aí os fluidos corporais? Hein? Nem sei por onde tento te dizer de mim Eu sou vagão fora do trilho E feito vinho já no fim Vim te pedir uma tregua Nas lutas e a ferreiros Não sei viver sem guarida Peço os teus Divinos freios E peço calma, calma E peço calma pra minha alma Eu peço calma E peço calma, calma E peço calma pra minha alma Eu peço calma Andei, andei, andei em vão Pois perdi meu coração Na ilusão de tanta pressa Eu trago passos pequenos Confio em tua mão Pois tu és Senhor do tempo Então me ensina a viver Não é eu E peço calma Calma E peço calma Calma E peço calma Pra minha alma e pra sua Eu peço Calma Ai meu Deus do céu, que delícia Canto mais uma doutora, você quer conversar já? Tô por sua conta Vamos abrir um pouquinho Pra interação Vamos, vamos, vamos Tá todo mundo bem aí, meu Deus do céu Eu acho que a gente vai Vou chorar Eu não tinha lenço de papel aqui Eu peguei minha touca aqui de Comecei a limpar Tá meio molhada agora Ai meu Deus Linda demais Tá linda demais E o povo finge que a gente não sabe Que quando fecha a câmera Tá todo mundo chorando Pode deixar a câmera aberta Não tem problema Tô à disposição Nami? Você tá aí? A Nami tá aí? Tá aí Tá aí Eu preciso cantar uma coisa pra Nami Ela tá aí mesmo? Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho que Um pedacinho pelo menos Ela tá aqui Olha, eu não sei o que você vai cantar Mas eu já vou te agradecer muito É isso aqui, Nami, ó E nessa loucura De dizer que não te quero Por isso Com aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir a Nami dizer Sim! Sim! O Ziz, você sabe a história dessa música? Eu só soube que era a sua preferida Não, menina Eu vou te contar Vou te contar que eu acho que é uma história Que você, de repente, vai lembrar Eu sou amiga da Renata Que é uma paciente Que faleceu em 2018 E que um dos últimos pedidos dela foi Enfim, conhecer o padre Fábio E ele acabou indo No hospital Sem ninguém saber Ele foi por chamada de espírito mesmo Enfim, ele foi a última pessoa Que ela viu com lucidez ainda Então pra gente Sempre foi uma história muito marcante Enfim, é a história que eu conto no livro Então a maioria dos pacientes Conhece essa história Então hoje eu te agradeço A história de evidências É porque a gente Eu e a Maria Paula Que é uma outra paciente Que tá aí na casa A gente cantou pra ela Quando ela tava já Nos últimos momentos Porque era uma música Que ela gostava muito E aí depois até O Titãozinho Chororó Enfim, né Eu acabei conhecendo eles Eles fizeram um show Dedicado à Renata Então essa é a história da música Que é muito emocionante mesmo Então muito obrigada Eu não vou falar Vou falar como paciente Como alguém que de repente Pode ser porta-voz Dessas pessoas tão incríveis Que estão aqui no camarote Desculpa, gente Preciso comentar Que a gente tem um camarote Só pra paciente Porque a gente precisa Ter um privilégio nessa vida Nem que seja o acesso A senha aqui do Zoom Te agradeço muito Hoje eu cheguei atrasada Porque eu fui fazer exame Hoje E eu vim no carro Atrasada E tudo atrasou E foi uma confusão E aí eu vim chorando Falei com a Ana Cláudia Foi muito estressante pra mim Porque a gente mistura O medo A gente mistura Tudo o que envolve Essa impermanência louca Que a gente vive Por ser paciente Com uma doença tão grave A maioria aqui E aí eu sentei aqui Aí eu comecei a te ouvir E aí de repente Você falou já Da nossa casa Do nosso Do nosso espaço aqui E aí eu só Eu só pude agradecer Por estar viva E sentir isso E poder Saber que a gente Tá oferecendo tudo isso Pra essas pessoas Então eu tô muito grata Chorei pra lavar a alma mesmo Até pra esquecer O medo que eu tô sentindo Então De repente o medo Foi embora Porque é a felicidade De estar aqui mesmo Independente do resultado De qualquer exame Então Muito obrigada Privilégio pra mim É um privilégio pra mim Quantas vezes vocês quiserem Aqui eu estarei E agora eu abro Se alguém quiser interagir Quiser O Diego falou Que quando eu cheguei Ele tava falando Que queria pedir uma música O que você quer dizer Diego? Tem que ver o bastidor do Diego Antes de começar Isso aqui ele avisando Gente A Aziza tá na sala E eu tô faz tempo Besta Tô ouvindo todo mundo Ai, ai, ai Mesmo aqui Diego Vamos, Diego Fala comigo, Diego Honra a camisa Que você trocou Eu tava tentando falar Mas desligaram o som Oh, meu Deus Agora tá Agora tá Eu tô aqui Tentando ligar o som E não sai E o pessoal Ir falando pra eu ligar Ai, gente Obrigado por Por esse momento Aqui Eu tô assim Zerei a vida Tô muito feliz Chorando aqui junto Com todo mundo Ainda bem que Antes de começar Eu já tinha pego O meu lenço E Só não troquei De camisa Pra aparecer Eu quero pedir Uma música Que fala Sobre esperança É uma música Que eu gosto muito A gente canta Aqui na igreja Que eu canto aqui É O que agrada a Deus É uma música Que eu acho Lindíssima Dá pra ouvir bem Aí o piano? Sim Essa é uma letra De Santa Terezinha Na verdade Santa Terezinha Morreu com 23 anos E o sonho Da vida dela Ela era andar pelo mundo Como missionária Não tem um país No mundo Que não conheça Santa Terezinha É o máximo, né? Incrível Fui lá conhecer O cantinho dela Em Lisinha Que mulher Que coisa incrível O que agrada a Deus O que agrada a Deus Minha pequena É que eu amo Minha pequenez E minha pobreza É a esperança É a esperança Sega Que tem em mim Um sonho Minha pequena Vai, quem conseguiu aprender, canta comigo O que agrada a Deus Em minha pequena alma Em minha pequena alma Eu amo minha pequenez É que eu amo minha pequenez Em minha pobreza Em minha pobreza Vocês O que agrada a Deus Em minha pequena alma É que eu amo minha paz Em minha pobreza É a esperança Cereca Que tenho Vamos fazer uma experiência de esperança Eu sei que muitos de nós Não só os que estão aqui na nossa sala Hoje tem o coração de algum jeito apertado Com medo Mas eu sei que o amor imenso Joga fora o medo Não porque nos dá seguranças Aquelas que a gente espera Mas porque a única coisa que nos tira o medo É quando a gente sabe que a gente é amado É a única coisa que nos tira o medo Às vezes a gente sabe que vai sofrer muito ainda Mas a gente já não tem tanto medo O que a gente sabe é quem está olhando e quem está nos olhando Tem uma frase de Santa Teresa da Vila Que eu gosto demais Eu acho injusta Ela diz assim Olha a quem te olha Uma frase genial Assim Olha Não fica olhando quem não está te olhando Olha a quem te olha Olha a vida nos olhos Entrega o que a vida está te pedindo E distribui vida Agora a gente possa fazer uma experiência dos medos Entregues nas mãos da esperança Atenção Contém esperança O que pode nos acontecer Alguns anos atrás Quando eu morava no Paraná ainda Eu decidi mudar de cidade Porque eu estava morrendo onde eu estava Ainda com a saúde perfeita Mas com a alma apodrecida E eu vim para cá Vim para São José dos Campos Vim para o Vale de Nossa Senhora Vim para o lugar que era perto da praia Perto das TVs Perto da serra E perto de São Paulo Perto de Guaruz Um lugar perto de tudo Mas o único lugar que eu precisava mesmo Era um lugar perto de mim mesma Para o amor chegar perto Para eu deixar o amor chegar perto Tem sido bom É um processo Leva tempo Às vezes a gente é um porco espinho Achando que está sendo um docinho de coco Então a gente canta de novo Pedindo a Deus Essa graça Que é só estarmos abertos ao amor Nada mais que isso Porque isso é a força mais poderosa que existe Respira fundo Respira fundo comigo, vai Respira fundo Deixe que toda a sua sensibilidade seja visitada pela esperança A esperança tem sabor Sente o sabor Da esperança Alguns acham que a esperança é um tem o sabor da loucura Passam fome Que passe Sinta o sabor da esperança Atenção A você mesmo Porque contém Isto vai lá Isso vai lá A esperança A esperança É a esperança A esperança A esperança A esperança Amém. 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 Porque ontem, Belém, foi uma coisa só de fé mesmo. Não teve regra. Não teve nada. Foi só mesmo de amor. E foi... Obrigada por isso. Adorei ter falado do Cid. Meu coração é de açaí, mulher. Ai, que bom! A gente vai ter que terminar, porque a gente tem que fazer o intervalo até o próximo. mas aí eu queria terminar com uma poesia que eu fiz que eu escrevi há alguns anos atrás talvez muitos anos atrás sobre música que linda vai, vamos ver chama Música Terapia minha profissão Música Terapia uma música e suas partes ritmo que estrutura um tempo que não passa melodia que conecta uma emoção que não cessa som que traz harmonia para a dor que não fala poesia que canta o que me conta o que mais me conta música cura me sara nem que seja por uns breves três minutos e meio que linda perceba todo o amor que essa casa tem que transborda de lágrimas amor e esperança a gente só contém isso hoje o medo vem ele é abraçado a gente cuida do nosso medo porque ele ele está aqui porque a gente está aqui né a gente é humano então a gente cuida desse medo e Anami eu vejo você vejo todos vocês aliás lindos muito obrigada pelo presente sigam firme na esperança ó tem gente falando aí do meu ícone de nossa linda é um ícone depois eu vou colocar aqui nos meus stories do Instagram para vocês poderem olhar ele é um mosaico que eu fiz antes desse período muito duro que eu disse para vocês que eu vivi lá no Paraná e depois que eu mudei para São Paulo foi a minha última obra antes de vir para cá eu sou mosaicista também eu trabalho com mosaico além da música e de ser musicoterapeuta é e eu vou colocar todos vocês aqui ali nos braços de Nossa Senhora e no silêncio que eu acho que é a oração mais honesta que eu posso fazer por cada um muito obrigada pelo privilégio de estar aqui de ser ouvida de ser acolhida de ser amada e ao mesmo tempo de poder oferecer minha vida para vocês um pouco é um presente é um privilégio muito obrigada vem assim eu venho mesmo a gente que agradece Ziza eu que agradeço muito obrigada muito obrigada o ícone é de Nossa Senhora do Papai Socorro? deixa eu pegar para você espera aí ele é imenso aí eu não consigo levar a câmera até lá deixa eu gente eu consigo mostrar assim dá para ver? dá ó ele é todo de vidro pintado dá para ver? deixa eu erver um pouquinho ó a luz aí tá esse ícone foi é peraí que ele é pesado ele foi feito por um padre lá em em Guarulhos aí esses dias do nada ele me dizendo que a obra do artista merecia passar um tempo na sua própria casa lindo é eu fiquei emocionada demais porque eu sabia do tempo que eu estava vivendo né e aí está aqui em casa não sei até quando mas está aqui e símbolo de um tempo muito importante de muita mudança na minha vida e é do perpétuo socorro assim é todo cheio de símbolo assim é bem bonito eu gosto muito da arte bizantina também então fica minha meu jeito de rezar por cada um de vocês e por favor vocês por mim também tá bom? obrigada demais pelo presente sigam nesse mês de outubro com força total vamos continuar com força total na hashtag outubrovivo e atenção contém esperança vamos com força mesmo e contem comigo o que eu puder eu vou estar sempre por aqui vocês podem ouvir minhas coisas por aí também nas plataformas de youtube em todos esses lugares que a gente está sempre está à disposição de vocês tá bom? muito obrigada maravilhoso tudo eu que agradeço um beijo bem carinhoso bem carinhoso bem carinhoso Deus abençoe demais todo mundo que está acompanhando a gente também pelo youtube pelo facebook pelo instagram beijo pra todo mundo espero que a esperança seja a nossa força motriz seja o óleo vivo que mexe o nosso motor pra viver um beijo grande gente muito obrigada bom descanso bom descanso eu que agradeço eu que agradeço eu que agradeço